Oi gente, olha aqui minha lapinha, meu presépio, vocês estão vendo, tudo de bananeira. Vou mostrar para vocês, viu gente, o presépio, lindo, não é? Fica lindo, eu amo fazer presépio. Estou aqui mostrando um pouco a minha sala de janta. Minha árvore, gente, olha aqui. Aqui, olha, mais clarinho para vocês verem. Tem as bolinhas, as bolinhas de, aqui, olha, as bolinhas de bananeira dourada. Aqueles fofinhos que eu disse a vocês que eram do mangará, olha, ficou bonitinho, todo dourado também, a estrelinha, o anjinho, olha, tem muitas pecinhas de bananeira. Esse é de bucha, olha, esse aqui foi de ano passado. Essas bolinhas aqui que vocês viram, olha. Vocês vejam que a gente, com pouca coisa, a gente faz uma ornamentação do Natal. Eu tenho essa árvore aí, a gente vai botando essas coisas. Você tem uma árvore, você faz num galho, num galho com algodão, você faz num galho com garrafa pet cortada. Vocês vão fazer na árvore de vocês, enfeita com as coisas de bananeira que ficam lindas. Esse aqui é o de ontem, que eu mostrei a vocês, olha. E se quiser também, faz as bolinhas e bota aqui dentro. A bolinha sendo desses, desses, dessas bolinhas que eu fiz, faz elas pequenininhas. Essas daqui, olha. Faz ela pequenininha e coloca dentro do vaso. Ela fica bem bonita. Queria mostrar um pouquinho da ornamentação da minha casa pra vocês. Espero que vocês gostem. Eu amei o presépio, fica lindo, eu gosto demais dele. Armei hoje, aí estou aqui mostrando pra vocês. Aqui, olha. Espero que cada um faça o seu, que vai ficar, faça uma casinha, faz um bonequinho, foi explicado. Espero que vocês gostem, que vocês possam ornamentar a casa de vocês como vocês querem. Porque com um spray dourado, vocês já fazem um bocado de arranjo, né? Não precisa muito, não, pra gente organizar a nossa casa. Então, gente, era isso que eu queria mostrar pra vocês, a vocês, todos vocês. Mando um beijo no coração de todos vocês. Espero que vocês gostem, certo? Isso aqui não foi o que fiz agora, tô fazendo só uma filmagemzinha aqui pra vocês. Mas mando um beijo pra todos vocês, todos os meus seguidores. Que Deus abençoe vocês. Que tenha uma ótima noite, né? Uma tardinha maravilhosa, uma ótima noite, né? Com um bom descanso, com muita luz e muita paz. Beijo no coração de vocês. Beijo no coração de todos vocês.